Olá, planilheiros! Seja bem-vindo a mais uma videoaula da série Power BI. Eu sou o instrutor Rui e na aula de hoje eu vou esclarecer uma dúvida muito frequente dos nossos seguidores, que é basicamente Rui. Eu desenvolvi todo um trabalho já no suplemento Power Pivot dentro do Excel. Eu preciso começar do zero no Power BI ou eu posso importar ele do Excel? A minha notícia é positiva, você pode importar, você não precisa fazer todo o trabalho novamente, ok? E eu vou ensinar para vocês. Então, vamos lá! Calma, você não está em uma videoaula da série, da playlist de funções DAX. Aqui eu só trouxe um exemplo da aula 6, que eu resolvo a função All Except. E eu faço tudo isso dentro do Power Pivot no Excel. E eu vou trazer tudo isso que eu fiz para dentro do Power BI. Então, deixa eu abrir aqui meu Power Pivot, ok? É claro, esse arquivo, antes de eu iniciar, ele está disponível em www.planilheiros.com.br. Corre lá no nosso site, baixe esse arquivo e acompanhe a videoaula com a gente, ok? Bom, eu vou entrar aqui no Power Pivot, Gerenciar. Pronto, ele já abriu aqui. Então, eu tenho aqui já algumas medidas que eu fiz, tá vendo? E eu não quero ter que refazer todas essas medidas. Eu quero simplesmente lá no meu Power BI importar todo esse modelo de dados aqui que eu já fiz, né? Eu tenho aqui o modelo de dados com uma tabela, mas eu poderia ter mais tabelas aqui e ele importaria também as outras tabelas. Rui, e o que eu já fiz dentro do Power Query? Também. Ele já traz todo o tratamento de dados que você fez dentro do Power Query, ok? Então, vamos lá. Vamos para o nosso Power BI. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Bom, aqui no Power BI é muito simples, pessoal. A dica é muito rápida, hein? Então, presta atenção aqui. Bom, eu vou vir em arquivo, ok? Vou vir aqui em importar e eu vou, ó, conteúdo da pasta de trabalho do Excel. Excel. Simples assim. Clica ali, escolhe o teu dado, né? Vai lá na pasta onde você salvou essa informação, onde tem esse arquivo aí. Veja bem, é diferente de eu pegar a informação simplesmente de um arquivo de Excel. Eu estou puxando não só a informação que está lá, né? Eu estou pegando um modelo de dados desse arquivo em Excel. É um arquivo que você já trabalhou Power Pivot lá, já trabalhou dentro do Power Query. Você vai puxar tudo isso que você já fez, você não vai precisar fazer de novo. Bom, clico aqui nele. Clico em abrir. Ele vai dar uma mensagem aqui, né? Não trabalhamos diretamente com pasta de trabalho do Excel, mas sabemos como extrair conteúdo útil para que você possa trabalhar com ele no Power BI Desktop. É só você clicar em iniciar, ok? Ele vai importar, né? Aqui ele já te fala, existem consultas e tabelas de modelo de dados que dependem das seguintes tabelas da planilha da pasta de trabalho original. FDados 2. Sem problemas. Ele está dizendo que ele está buscando lá uma pasta de trabalho do Excel FDados 2. Sem problema. Copiar dados, né? Ou manter conexão. Você escolhe. Então, vou clicar aqui em copiar dados, que aí o dado vem direto aqui para dentro, ok? Então, pronto. Ele já copiou tudo isso, está vendo? Os KPIs aqui, KPIs para quem preferir. E as medidas, está vendo? Trouxe aqui também a tabela, as consultas, né? De onde eu puxei, o query aqui, o pivô aqui e as medidas aqui, ok? Power View não tinha nenhum lá dentro, então ele não trouxe nada para mim, ok? Mas se tivesse também, ele traria para cá. Clica em fechar, pronto. Está aqui, ele trouxe até o meu KPI aqui, total de vendas. Está vendo? Está tudo aqui. Perfeito. Show de bola, pessoal. A minha dica é essa. Minhas medidas estão aqui, eu posso trazer, começar a construir o painel, ok? Então, minha dica de hoje, dessa videoaula de hoje é essa. Espero que você tenha gostado. Você não precisa ir e fazer todo aquele retrabalho que você imaginou, ok? Então, até a próxima aula. Se você curtiu, clique aqui em curtir e compartilhe a nossa videoaula. Até mais!